Salve, salve galera do canal Aladim Bolívia, já peço pra você se inscrever gentilmente, deixar o seu like, deixar o seu comentário e na verdade eu estou gravando este vídeo para fazer uma confirmação que este canal é de Aladim e de Bolívia Nesse canal serão postados alguns vídeos antigos que nós tivemos que privar por questões de direitos autorais porque continham músicas de terceiros, vídeos que não ficaram com uma boa qualidade nós tivemos que melhorar a qualidade desse vídeo então por essa razão, esses vídeos, como são vídeos um pouco antigos, não serão repostados no canal Cego Jogo mas serão repostados nesse canal então eu estou gravando este vídeo só para confirmar, sim, este canal não é um canal fake é um canal de Alaph Nicolato e Antônio Spolini então já se inscreva no canal e nos ajude a bater a meta de 100 mil inscritos mais 100 mil inscritos aí para o canal de Aladim e Bolívia então espero que você goste desse novo canal aqui vai ter só vídeo raiz, vídeo das antigas do canal Cego Jogo Tchau, tchau! Tchau, tchau!